Eu sou do tipo que não gosta de casamento E tudo que eu faço e falo é fingimento Eu pego o meu carro e começo a rodar Eu tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Se vejo um broto lindo logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola porque eu sou mesmo assim Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas que vêm a brigar por mim Mas nem mesmo sei porque sou mal assim Sei que gosto de garota me rodear E gosto de beijar então depois me mandar Quando estão rodando eu não tenho aonde ir Eu fico até na dúvida com qual eu vou sair Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Roda, roda, roda e nunca penso em parar Se vejo um broto lindo logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola porque eu sou mesmo assim Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal, 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 tal Me chamam Lomaão, me chamam Lomaão Eu sou tal A CIDADE NO BRASIL